De Defesa Civil do Estado do Maranhão, estamos aqui também com o nosso secretário de Meio Ambiente, o Major Malheiros, e nós estamos aqui para poder trazer aquilo que a gente assegurou para vocês, as cestas, os colchões, os lençóis, e é muito bom para a gente poder saber que a gente está podendo minimizar um pouco, né, dos efeitos que as enchentes acabaram trazendo. Acompanhamos vocês, tivemos que remover algumas famílias, né, Major, em parceria com a Defesa Civil, tivemos que estar encontrando todos os meios de trazer segurança, proteção para vocês, e esse é o nosso compromisso, de poder proporcionar seguridade para vocês em todos os âmbitos que a gente puder.